Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula com o seu personal bilingüe, seu professor de inglês aqui na internet, o Tiago Gringo. Tudo bem? Bom, na aula de hoje, vamos falar sobre preposições e adverbos de frequência. Correlacionando esse tema ao presente simples, ok? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, deixa seus likes e comentários. É isso aí, pessoal! Vamos lá? Vamos para a aula de hoje, ok? Olha só! Bom, primeiramente, antes de entrar no assunto de preposições, quero dar felicitações ao meu primo, o Tiago. Isso, meu grande primo que mora lá em Nova York. Seu quarto filho nasceu hoje, Felipe. É isso aí, Tiagão! Parabéns! Você merece essa alegria na sua família, tá bom? Saudades de vocês! É isso aí! Então, vamos começar a nossa aula. Pessoal, vamos ver sobre prepositions of time. Tá falando local aqui, place, mas a gente vai se atentar às prepositions of time. In, 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 on, at. A gente tem que saber, pessoal, quando usar cada uma dessas preposições. Vai ficar melhor nos exemplos, ok? Quando eu quero falar assim, ó, nas manhãs, eu vou usar o in, the, morning. Deixa eu aproximar um pouco mais, ok? In the morning. Então, quando eu quero falar antes de manhãs, tardes, A gente vai usar o in, the, tarde, afternoon. In the afternoon. Quando eu tenho estações do ano também, verão, no caso summer, vamos se atentar ao exemplo, ok? Summer. Eu vou falar também in, summer. Ou posso colocar esse the também. Tanto faz. Ano, 1980, ok? 1980, 1980. Lembrando que ano, eu falo quebrando o ano no meio aqui. Eu divido ele nos primeiros dois algarismos e nos últimos algarismos. Então, 1980, 19, 1980. Pessoal, dá uma olhada em casa. É números, ok? Dá uma olhada em números em casa. Uma aula sobre números. Pode ir na internet, clicar a aula sobre números. Vai estar falando os números para vocês. Dá uma atentada nisso, tá? Então, olha só. No caso aqui, 19, 1980. Professor, em 2021? 20, 20, 21, 21. 2021, 2021, a gente vai falar 20, 21, ok? Então, vamos lá. 20, 21. Legal. Se eu quero falar assim, no século 17, eu vou também usar o in. In the 17th century. Lembrando que esse TH no final, são os ordinais, né? Eu vou falar o 17, 17. Aí eu jogo esse TH no dente, ó. 17th century. Beleza? Dá uma olhada em números, ok? É importante a aula aí para vocês. In the Easter holiday. Easter holiday é o feriado do quê? Da Páscoa, pessoal. Easter, ok? Easter é Páscoa. Se eu quero falar Natal, in the Christmas holiday. Então, vamos lá. Páscoa, Easter. Natal, Christmas, ok? Antes de feriado, eu vou usar o in. Agora, pessoal, eu tenho que usar o on. A gente está diferenciando quando usar cada caso o in, quando usar o on e quando usar o at. Tá bom? Vamos lá. Acompanha comigo. On. Para dias da semana, pessoal, eu uso o on, ok? On Monday. Segunda-feira, Monday. Pessoal, vamos para esse quadro aqui que eu quero falar sobre para vocês dos dias da semana, tá bom? Repete com o teacher aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Repete com o teacher aqui, ó. Domingo. Vamos lá, ó. Vamos começar pelo domingo até o sábado, ok? Vamos lá. Repete comigo. Sunday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Lembrando que o TH eu jogo a língua no dente aqui, ó. Thursday. Legal? Friday. Saturday. O que mais confunde, pessoal, é a terça-feira, que é, ó. Tuesday. Tuesday. E quinta-feira, ó. Thursday. Legal? Virou a diferença? Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui para a gente estar se atentando à aula. Então, antes de dia da semana, eu vou usar o que? A preposição ON. Traduzindo em português. Na segunda-feira. Ok? On Monday. No sábado. On Saturday. Antes de data. On 1st October 2013. Tá? Antes de data também. Eu uso ON. No dia de Natal, pessoal, eu vou usar ON. On Christmas Day. Tá? No dia de Natal vai ser ON. Olha só. Aqui ele fala IN THE EASTER HOLIDAY. No feriado de Páscoa e no dia de Natal, ON. É. Isso aí, pessoal. Esse negócio de ON e IN é um pouco complicado, sim. Com o tempo, com a prática, a gente vai estar melhorando o uso de um ou de outro ou de outra preposição. Ok? Eu estou dando aqui as regras, os exemplos gerais. E com o tempo, a gente vai praticando isso. Tá bom? No meu aniversário, eu uso ON MY BIRTHDAY. Olha só. ON MY BIRTHDAY. No meu aniversário. E, por exemplo, na terça-feira à noite, ON TUESDAY EVENING. Legal? Vamos continuar. Agora, para a hora, pessoal. Eu vou usar o AT. Se eu estou falando a hora. Às 9 horas, por exemplo, da manhã. AT 9 AM. E-C-M significa manhã. Eu posso usar essa expressão também. AT 8 O'CLOCK. O'CLOCK significa que é assim, às 8 horas em ponto. Tá bom? É esse O'CLOCK. 8 horas no relógio. 8 horas em ponto. 6 da tarde. AT 6 PM. Eu uso PM para a tarde. À noite. AT NIGHT. Olha só. In the morning. De manhã. E à noite eu já uso AT NIGHT. AT. Tá bom? Ao meio-dia. AT NUN. AT NUN. Ao meio-dia. OK? Se eu quero agora falar o Easter, at Easter, pode ser falado também at Easter. Não tem problema. In a Easter ou at Easter? Ele cabe os dois casos. Como on Christmas Day e in a Christmas Holiday. Cabe os dois casos. Tá bom? Ou at Christmas também. No Natal. No dia de Natal. Entendeu? Se eu não falo do dia, eu posso botar o at. Legal, pessoal. OK? Preposições. Pessoal, quero falar um pouco agora de advérbios de frequência. Pessoal, o que é esse advérbio? Pessoal, advérbio. Lembra que eu falei que o Presidency, a gente vai estar falando de rotina? É quando eu quero falar assim, ó. Vou te explicar já dando exemplo. I always go jogging. Esse jogging, pessoal, é uma corridinha, é um treino físico, jogging, tá? I always go jogging. Olha só. Eu sempre vou praticar uma corrida, né? Eu sempre faço uma atividade física. I always go jogging. Então, esse always, pessoal, é o sempre. Eu tô qualificando o meu verbo na frequência dele. Eu sempre vou correr. Então, o sempre é always. Often, pessoal, é frequentemente. Often não é sempre e nem é às vezes. É mais do que às vezes. É frequentemente. Então, eu vou usar o often. Olha só. Mommy often reads newspaper. Repete lá. Mommy often reads newspaper. A mamãe frequentemente lê jornais. Lembrando que eu boto reads aqui porque o verbo tá concordando com o mam. Terceira pessoa, eu boto o S. Legal, pessoal. É isso aí, often. Sometimes, pessoal. Às vezes. Às vezes. Então, numa escala de sempre, que é always. 100%. E nunca, que é never. Às vezes, tá no 50%. Então, vamos lá. Cindy. Cindy é o apelido de Cynthia. Tá bom? Cindy. Sometimes. Às vezes. Does. Revision. Faz revisão. Tá? Se eu quero falar assim, ó. Cynthia, às vezes, faz revisão à noite. Tá? Do exercício dela à noite. Então, Cindy. Sometimes. Does. Revision. At night. Aí, eu boto aquele objeto, né? Que também coloca-se, né? As preposições de tempo. Que também vai completar essas minhas ações aqui no Present Simple. Ok? Outra, pessoal. Selden. Selden. É assim. Raramente. Tá bom? Pode também usar essa palavra. Rally. Vamos lá? Selden. Rally. Rally. Esse Rally não tá aqui. É um outro advérbio de frequência. É raramente. Parece até mais com português. Fala lá no Google Tradutor. Fala Rally. Vai aparecer a escrita do Rally lá, tá? Lembrando que aqui é um curso pra gente aprender a falar. Tá bom? A escrita vem com o tempo. Segue o método. É isso aí, pessoal. E nunca, pessoal. Nunca é never. Vamos. Primeiramente, vamos repetir esse exemplo do Selden aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Tim Selden sings karaoke. Vamos lá. Tim Selden sings karaoke. Karaoke, né? Karaoke. Então, olha só. O Tim quase nunca canta no karaoke. Tá bom? Pessoal, tô indo um pouco rápido porque a gente ainda tem que fazer uns exemplos, tá bom? Mas, dá uma olhada com calma nessa aula. Bote em outras aulas aí. Adverbios de frequência. Preposições de tempo. Tá bom? Pra gente estar sempre treinando essa matéria. Não se atentem só à minha informação do meu vídeo. Vão em outros vídeos também. Em outros professores. Vejam como eles se ensinam. Aqui não é uma competição, pessoal. Quem é o melhor ou quem é o pior. Eu quero que você aprenda a ser autodidata. E pra ser um autodidata, vocês têm que estar vendo outros professores. Escutando bastante inglês. Vendo outros métodos também. Faz parte do aprendizado isso, ok? Vou estar sempre te dando dicas. E nunca, pessoal. Nunca é never. Never. Vamos lá. Never. Então, eu quero falar assim. O Bob nunca faz esporte. Bob never does esporte. Lembrando que o does é o auxiliar. Não é? Só que o does pode ser o verbo fazer também. Então, o Bob nunca faz esporte. Bob never does esporte. Tá bom? Um exercício oral. Eu quero falar que você não faz esporte. Olha só. You don't do sports. Tá? O primeiro don't é a negativa. O segundo é o verbo fazer. Vamos repetir? You don't do sports. Eu espero que essa seja uma frase errada, na verdade, né? Porque eu quero que você faça esporte. É muito bom pra saúde, tá bom? O Tietchan aqui adora esporte. Um futebol, um soccer, né? Ir pra academia, go to the gym. Muito importante aí. Segue a dica aí, tá? É isso aí, pessoal. Vamos dar só uma treinada aqui, ó. Agora. Quero falar assim, pessoal. Eles jogam bola nos finais de semana. Vamos lá? Vamos usar um adverbo também. Eles sempre jogam bola nos finais de semana. They always play soccer on the weekends. Vamos lá? They always play soccer on the weekends. Eles sempre jogam bola nos finais de semana. Eles jogam bola. Eu quero falar assim, ó. Eles não jogam basquete. Eles nunca jogam basquete nos finais de semana. Vamos falar assim, ó. They never play basketball on the weekends. Tá? Eu nego agora usando o nunca. O never. Legal, pessoal? Ok? Estão acompanhando? Vamos falar assim, ó. Eu, às vezes, tomo café. Quero falar no café da manhã. Eu, às vezes, tomo café no breakfast. Eu uso on the breakfast. Tá bom? Legal? Vamos mais um exemplo aqui. Quero falar assim, ó. Ela sempre dirige pro trabalho. Ela sempre dirige pro trabalho. Vamos lá? She always drives us to her job. To the job. É a mesma coisa. Her. Porque eu tô falando pro trabalho dela. Eu uso her. Se for só pro trabalho, to the job. Esse the específica, o trabalho. Tá bom? Então, vamos lá? She always drives us to her job. Ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. Agradeço a presença de vocês. Peço que vocês estejam estudando essa matéria sobre o Present Simple. Vamos tá movendo pra outras matérias agora, pessoal. É a terceira aula que eu dou de Present Simple, tá? Acredito que venci um conteúdo bom dessa matéria. Embora a gente tenha que tá vendo diferentes verbos. Vocês têm que se atentar que o uso do Present Simple é quando eu quero falar de um fato ou de um hábito da minha vida ou da vida de qualquer um. Por exemplo, um fato. Fala um fato aí de vocês. Pensa num fato. Isso. Vamos passar pro inglês. Vamos lá. Eu vou pensar num fato meu. Eu estudo inglês todos os dias. Ah, professor. Você estuda inglês? E sim. Eu estudo inglês todos os dias. I study English everyday. I study English everyday. É um fato. É uma rotina. Agora eu quero falar assim. Eu sempre estudo inglês. I always study English. Agora eu quero falar. Eu nunca estudo japonês. Verdade? Nunca. Nem tenho vontade. I never study Japanese. I never study Japanese. Pô, professor. Vocês nunca têm vontade de estudar japonês? Não. Pessoal, eu me especifico no inglês. Até pra eu me preparar bem pra poder dar uma aula boa pra vocês. Tá bom? A gente tem que ser sincero nas coisas. Não é? É isso aí, pessoal. Comentários. Dúvidas. Vamos mandando aí. Vamos usar aquela linha dos comentários. Eu vou estar sempre respondendo aí. Tá tendo poucos comentários. Então, tá dando pro teacher responder. Professor, eu tô com dúvida nisso. Professor, eu quero usar tal material. Vamos entrar em contato naquela linha dos comentários. É bacana, tá? Outras coisas eu gostaria de falar. Gostou, pessoal? Deixa um like e comenta com outras pessoas sobre o canal também, tá? O canal é gratuito. É um prazer eu estar dando essas aulas pra vocês. Mas, assim, com o tempo, chegando novos alunos, a gente tendo uma quantidade maior de alunos, vai ser melhor pro canal e pra divulgação dele também, tá? Conto com vocês, tá? Se tá gostando, se você acha que isso pode ser importante pra alguém, comenta lá, divulga, tá bom? Eu tô com uma sessão também pra concursos. Vê que aquela pessoa tá estudando pra concurso. Comenta pra pessoa. Olha, tem um professor lá, o Tiago Gringo. Ele ensina pra concurso também, tá bom? Conto com vocês, hein? Pessoal, foi muito bom estar dando essa aula pra vocês. De verdade. Sempre tenho vontade de fazer essas aulas. É muito legal. Porque eu sei que você tá aí melhorando seu inglês e acompanhando. Bom, valeu. Um muito obrigado. Thank you very much. E see you guys soon. Bye, bye. Take care.